Após pressão da torcida, a direção do Grêmio decidiu buscar um goleiro confiável no mercado da bola. No final da noite do último sábado, 26, surgiram informações da imprensa gaúcha dando conta que o tricolor gaúcho está interessado na contratação do arqueiro João Paulo, do Santos, atleta vencendo o titular após a contusão de João. O informante gremista, Diego Torbes Bagé, trouxe mais detalhes da situação e disse que o clube paulista perguntou sobre a possibilidade de colocar o tacante Leo CHU no negócio. Ainda de acordo com a sua apuração, os dirigentes gremistas disseram que poderiam analisar caso o negócio com JP avançasse. A notícia vem repercutindo bastante entre os torcedores do Imortal. Por enquanto, ainda não existe nenhuma proposta oficial por parte do clube gaúcho. Mas isso pode acontecer em breve caso Romildo Bolsan Jr. receba uma sinalização positiva por parte do Santos nas tratativas. Por ora, o peixe não tem se empolgado com as conversas. Com 25 anos, João Paulo vive um grande momento com a camisa do alvinegro praiano e também tem cobiças da Europa. Recentemente, Aldinese, da Itália, buscou informações sobre o goleiro e acompanha de perto cada passo do atleta. O clube paulista sabe que o arqueiro está valorizado e pretende embolsar um bom dinheiro em um eventual acorde. Outros goleiros são analisados pelo Imortal, mas não há nenhuma negociação avançada até esse momento. A cúpula gremista tem certa pressa para fechar com um reforço para a posição, mas irá analisar todas as possibilidades antes de formalizar uma fé. Após pressão da torcida, a direção do Grêmio decidiu buscar um goleiro confiável no mercado da bola. No final da noite do último sábado, 26, surgiram informações da imprensa gaúcha dando conta que o tricolor gaúcho está interessado na contratação do arqueiro João Paulo, do Santos. O atleta vem sendo titular após a contusão de João. O informante gremista, Diego Torbesbagé, trouxe mais detalhes da situação e disse que o clube paulista perguntou sobre a possibilidade de colocar o tacante Leo CHU no negócio. Ainda de acordo com a sua apuração, os dirigentes gremistas disseram que poderiam analisar caso o negócio com JP avançasse. A notícia vem repercutindo bastante entre os torcedores do Imortal. Por enquanto, ainda não existe nenhuma proposta oficial por parte do clube gaúcho. Mas isso pode acontecer em breve caso Romildo Bolzão Jr. receba uma sinalização positiva por parte do Santos nas tratativas. Por ora, o peixe não tem se empolgado com as conversas. Com 25 anos, João Paulo vive um grande momento com a camisa do alvinegro praiano e também tem cobiças da Europa. Recentemente, Aldinese, da Itália, buscou informações sobre o goleiro e acompanha de perto cada passo do atleta. O clube paulista sabe que o arqueiro está valorizado e pretende embolsar um bom dinheiro em um eventual acordo. Outros goleiros são analisados pelo Imortal, mas não há nenhuma negociação avançada até esse momento. A cúpula gremista tem certa pressa para fechar com um reforço para a posição, mas irá analisar todas as possibilidades antes de formalizar uma oferta. Tchau! Tchau!